E aí galerinha, beleza? Essa série aqui é a vida no espaço e vai ser muito épico essa aventura. Então desde já eu tenho que pedir pra vocês encher esse vídeo de like, não só nesse, mas no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto episódio, porque nós já escrevemos 10 episódios e a gente quer muito que essa série vingue no canal. Então ó, se você ainda não ativou o sininho, você ativa ele aí agora, aí embaixo, e se não se inscreveu, se inscreva também. Então tá todo mundo pronto pro vídeo? Então vamos lá! Aê meu irmão! Tu vai ver agora, seu trouxa! Aê ó! Toma aí, seu trouxa! Ah, meu olho! Ele foi isso, Adriana! Adriana! Eu vi isso que você fez! Quem foi, Brazora? Mas foi ele que começou, dona Gisele! Eu vi você tacando, tacando areia no olho desse menino, desse pobre menino! Pobre menino! Ele tava me batendo, Brazora, me chamando um monte de coisa! Não quero saber! Não quero saber! Pode me acompanhar pra direção! Não chora não, seu desgraçado! Mentiroso! E logo, Adriana! Ele me bateu ainda! Anda logo! Pra direção! Onde já serviu? Vê se isso é comportamento de uma criança de bem! Ai, você vai virar um mendigo, com certeza, agindo desse jeito! Pô, mas foi ele que me bateu, Brazora! Ele me bateu e ainda riu na minha cara agora! Eu não quero saber! Eu vi você tacando coisa na cara dele! Onde já serviu? Pobre menino! Meu Deus do céu! Pô, Brazora! Mas não fui assim nada não! Ele que me bateu, pô! Eu quero saber! Pode entrar aí logo! Entra aí logo! Anda, menino! Vai que eu tô mandando o seu pobre seno! Ah, onde já serviu? Olha só! O Damasceno! Ele tava espancando o coleguinha lá no pátio! Pode dar um castigo bem grande aí! Isso era mó fofoquinha, né, meu irmão? Você vai ver ainda! Isso é jeito de falar com a dona Gisele? Não, não é não, Sra. Damasceno! Só me desculpa! Mas é porque ela não tá falando a verdade, não! Você brigou, não brigou? Eu fiquei sabendo que você brigou! Me contaram! Não adianta você falar nada! Não, eu... Mas eu tava brigando! Mas eu briguei por quê? É! Pô, só tem gente burra aqui nesse colégio! Toda hora fica falando besteira de mim! Eu não gosto desse colégio não, Sra. Damasceno! Não, 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 não! Isso não é motivo! Não adianta! Isso não é motivo! Não adianta! Não! E também eles ficam falando que... Que meu pai é... Meu pai é... É minha área covarde! Que me abandonou, sabe? E que... E que me chamam de pobre! E que sou burro! Um monte de coisa! Não! Adriano, isso não é motivo! Se fosse assim, qualquer pessoa ia virar delinquente, bandido! Isso não é motivo! Essa guerra que teve, muita gente perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o ente da família e continuou com a vida, entendeu? Isso não é motivo! Entendeu? Ah, mas... Isso não é motivo! Eu sei que não é motivo, pô! Mas o sangue subiu nos olhos, ué! O cara veio falar mais do meu pai, falar que ele me abandonou! Não! Não é motivo, não adianta! E ó, eu vou deixar dessa vez, certo? Vou deixar dessa vez passar tudo! Mas se acontecer de novo de você brigar, se acontecer de novo, vou chamar tua mãe aqui, e você só tá, ó... E muda essa tua atitude, só tá dando desgosto pra ela desse jeito, entendeu? Muda tua atitude! Não, tô tudo bem, senhora Marcelo! Mas não chama minha mãe, não, tá bom? Não liga pra ninguém, não, tá bom? Dessa vez, hein? Da próxima vez eu vou chamar ela! Não, não, não vai ter próxima vez, não! Tô prometendo pro senhor que o bagulho é doido mesmo! Obrigado! Tô confiando! Boa confiança, senhora Marcelo! Tô brigando aí, valeu? Tá, já tô indo já, valeu, valeu! Valeu, seu diretor! Pode ficar tranquila aí, meu irmão! E aí, galera, beleza? E aí, cara, o que aconteceu lá dentro? Ih, meu irmão, botei terror no diretor, hein! Botei o dedo na cara dele, falei pra ele, aí, quem sabe aqui no Coré, sou eu, meu irmão! Cês não ouviram gritaria, não? Cês não ouviram, não? Não ouvi nada, não! Não ouvi nada! É porque a parede dele deve ser grossa, né? Mas aí eu falei assim, meu irmão, eu que sei desse bagulho! Não quero mais ser chamado aqui, se eu tiver que enfiar a porrada, aquela porrada com quem for, não tem problema, e eu não quero a professora de zero tirando onda comigo, hein! Porque é só sinistreza! Você é muito mal, cara, é que eu acho que você tá... Mas você tá caindo nisso? Ué, não tá acreditando não, pô? Claro que não, pô, mão calzeira! Ih, calzeira é nada, meu irmão, tô falando! O bagulho foi esse, meu irmão, porque eu sou mal, eu sou sinistreza, meu irmão! Queimada aqui no colégio sou eu! E o que que o diretor falou? O que que aconteceu com ele? Ah, ele tá chateado lá agora e tal, e queimada sou eu, agora sou um novo, boa mamãe aqui no colégio! Sei, sei! Então vai lá e fala de novo, eu quero ver! Peraí, tu quer que eu vá lá e falar de novo com o diretor? Quero, vai lá, me mostra! Ué, meu irmão, olha só, vontade não me falta, eu podia ir lá mostrar, mas primeiro que eu não tenho que te provar nada não, meu irmão! E segundo, que o diretor deve tá chorando lá, meu irmão, sabe como é que é? Com a cara inchada, tá escorrendo a maquiagem, aí ele vai ficar chateado lá, chorando, aí a gente não quer esculachar ele não! Ele usa maquiagem! Ele usa lápis de olho, pó de arroz, sei lá o que! Entendeu? Esse diretor é meio estranho! É, é isso mesmo! Mas, minha galera, vamos andando! É melhor a gente ir embora, né? Já tá na hora! Vamos embora! Eu cansei dessa escola já hoje! É, vamos embora! Eu cansei de ouvir caô dos outros! Caô o que, meu irmão? Tu tem que aprender comigo, rapá, pareja de ser bobo! Aham! Vamos embora! Agora eu vou pra casa que minha mãe já deve ter feito aquele risoto gostoso lá, meu irmão! Eu vou pra casa que eu tô com fome! Ih, meu irmão, mas pera aí! Eu não posso chegar em casa e minha mãe vê que eu tô todo quebrado, todo rasgado aqui, roupa machucado e tal! Pô, ferrou! O que que eu vou fazer? Ah, cara, chega lá e vai direto pra sua casa, pro seu quadro, toma um banho! Vai escondido, uã! É! É mesmo, né? Acho que eu vou fazer isso! Se minha mãe estiver em casa já, já vou subir correndo pro quarto! Ih, cara, que isso? Você vai pra sua casa assim, desse jeito? Não, cara! Vamos lá na minha casa, você descansa, toma um banho! Pô, meu irmão! Primeiro que esse papo aí de tomar banho na tua casa tá meio estranho! E segundo, meu irmão, tomar uma fofoqueira, cara! Pra que que eu vou lá pra casa? Vou chegar todo surrado assim, vou nada! Vambora que eu vou lá pra casa! Tá meio tão... Atua! Na boa amizade, na boa amizade! Ei, que amizade? Tô mais de boassa, pô! Tô mais de boassa, olha, meu irmão! Não, tá maluca! Por quê? Minha mãe ainda não deve ter chegado em casa não, cara! Eu vou com alguma coisa, eu vou na encolha lá! Se bem que eu jogava videogame! Cuidado, cara! Cuidado, cara! Cuidado, cara! Hoje eu tô querendo a surra em alguém! Acelera aí, porra! Vambora! 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 Vai entrar aqui agora! Tá devagarinho! Onde o senhor pensa que está indo? Oi, mãe! É que eu tô indo fazer o trabalho, muita coisa pra fazer, tá bom? Tô subindo, tchau! Nada disso, volta aqui. O que foi, mãe? Por que você ainda não jogou o lixo fora e não limpou o cocô do cachorro? É porque eu tinha um monte de lição lá, a Dona Gisele tá pegando firme, entendeu? E eu sou aluno nota 10, né? E eu quero tirar um monte de nota boa pra você, mãe. Tá, quero ver mesmo se as suas notas vão melhorar, tá? Vai melhorar, mãe, você vai ver. Olha, só nota 10, só 10zão no boletim bolado, tá bom? Agora eu vou subir pra fazer a lição, pode? Pode, mas faz logo isso daí. Tá bom, mãe. Ih, minha mãe nem notou, hein? Pô, agora eu só tenho que ficar trancada aqui o dia inteiro no quarto pra ela não notar que eu tô machucado, né? Que aí daqui a pouco eu tomo banho, limpo tudo, aí vai ficar tranquilo. Caraca, meu irmão. E agora eu vou descansar aqui. Adriano, que só é essa de ter brigado na escola? Deadpool vai se esgueirando até um armazém, onde há um grupo de homens recebendo um carregamento de armas carregadas. Pô, olha, quantos tem aqui dentro pra dar uma surra nesse trouxa? Um, dois... Até porque eu não quero ser pego desprevenido, né? Não sou bobo. E os malvados malfeitores vilões de toda a vilania estão lá, trabalhando escondido. E enquanto num canto está Deadpool observando tudo. Tchau. 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 Tchau.